Pessoal, nós estamos aqui no Plano da Economia, no centro de Cacoal, a loja mais barata da cidade, bem equipada, com tudo que você precisa, você encontra aqui no Plano da Economia. Não dá tempo de falar tudo que tem aqui, mas você faça uma visita aqui, que compensa você economizar comprando no Plano da Economia. Para isso, nós vamos então, agora com a majestosa mensagem, com o proprietário, pioneiro de Cacoal, prefeito há dois mandatos, senhor Divino Cardoso Campos. Eu quero aqui parabenizar o Jota Fortunato pelo seu aniversário. O Jota Fortunato faz parte da história de Cacoal. Pioneiro, viu a nossa cidade desenvolver e ele sempre participou, dando assim a sua contribuição como cacoalhês. Parabéns, Jota.